A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Rondonópolis faz um alerta à população, aos motoristas, sobre os radares e lombadas eletrônicas instaladas na cidade. Quem passa de carro ou de moto nas principais avenidas já tem percebido que os equipamentos estão ligados, registrando a velocidade e batendo fotografias. O funcionamento efetivo ao serviço, a função fim do equipamento, porém, ainda não está em exercício. E é sobre este assunto que nós viemos conversar aqui na Secretaria Municipal com o secretário frente à pasta, Argemiro Ferreira. Secretário, sobre os equipamentos instalados, já estão ligados, estão marcando a velocidade no display, porém, não estão em funcionamento. Quando é a previsão de funcionamento dos equipamentos? Faço minhas suas palavras. Os equipamentos estão ligados, porém, não funcionando para atividade de fim. Há uma previsão de um cronograma que está instituído, e até já divulgamos à imprensa, que, entre o dia 25 e 30 deste mês, a empresa nos entrega a estrutura totalmente montada. O Inmetro já esteve pela última vez na cidade, terminou a última vistoria, emitiu os laudos de aferição de todos os equipamentos, estão prontos. Estão sendo regulados apenas alguns laços com o objetivo de detecção de sensibilidade. até, se me permita colocar, alguns motociclistas que têm passado, a moto não pega, a moto não pega. Elas estão, sim, sendo fotografadas, estão sendo percebidas pelo sistema, só a sensibilidade está sendo devidamente regulada para que haja informação no display, porém, todos estão sendo detectados pelo sistema. E, a partir do dia 1º de outubro, nós estaremos em condições de colocar os equipamentos em funcionamento teste, o que é funcionamento teste, não mais de equipamento, mas sim para nós, da população, nos adequarmos mais uma vez, para, então, 15 dias depois, nós termos o sistema totalmente ligado e exercendo a sua atividade de fim, que é a fiscalização daquele que excede velocidade. E até nós temos estatísticas já de levantamentos realizados que nos assustam bastante. Secretário, então, toda a fase de teste dos equipamentos já está sendo feita, já está dentro do cronograma, o Inmetro, como o senhor já disse, já fez o aferimento, os motoristas já estão sendo pegos ali pelo radar, a Secretaria já tem conhecimento dos índices de velocidade, e agora é apenas um trabalho diferencial da Secretaria de Transporte e Trânsito de Rondonópolis, quanto a sinalização e esse teste oferecido aos motoristas. Tenha dúvida. É a fase final, de fato, somente de adequação, acomodação da população, e o que nós temos sido cobrado e que está previsto da devida sinalização. A sinalização horizontal já está praticamente pronta, as vias já estão sinalizadas no chão, no solo, as placas de regulamentação das vias já estão colocadas, e agora vem uma sinalização, a partir de amanhã, específica de cada equipamento, quando, então, estará totalmente pronta a estrutura para entrar em funcionamento. E, com detalhe, nos assusta bastante as estatísticas que nós temos dos equipamentos. Tivemos veículos aí com até 150, 140, 150 km por hora na zona urbana. A gente está falando de avenidas, zona urbana, dentro da cidade, região central, região de grande fluxo de pessoas, motoristas passando de 100 a 150, secretário? Não tem dúvida, nós temos todos os dados levantados, data, hora, não há divulgação desses dados, que são dados internos, porque os equipamentos, como eu disse, ainda não estão em funcionamento, mas já tem laudos do Inmetro, então, nos assusta bastante, em final de semana, pessoas, vamos dizer assim, praticando roleta russa em ruas da cidade. Nós tivemos, como eu disse a você, temos dados comprovados, de velocidades praticadas na hora de 150 km por hora, em vias da região central. Secretário, a partir do momento que os radares e lombadas estiverem em pleno funcionamento, multando, e ainda assim, motoristas passarem entre 100 e 150 nessas vias, além da multa, cabe à secretaria, junto às polícias, recorrer para que ele responda criminalmente por isso? Tenho a menor dúvida disso, já fizemos todos esses levantamentos, e nós poderemos, então, estar passando essas informações para as instituições de segurança, polícia militar e polícia civil, cidadão como esse, ele é passível, inclusive, sofreu um processo, uma queixa-crímica, um processo de crime contra a pessoa. Perfeito, secretário. Então, só para frisar para o pessoal telespectador, a partir de quando estará em funcionamento? A partir da primeira semana de outubro, nós teremos os equipamentos funcionando para a acomodação da população. A partir da primeira, final da primeira quinzena de outubro, os equipamentos estarão operando na sua funcionalidade e na sua atividade de fim.